E aí galera, estou aqui no banheiro, porque o banheiro é um lugar de cuidado visual. O lugar que eu cuido, que eu mexo na minha barba, é o lugar que eu deixo expressar o meu lado masculino forte. Essa barba que a gente cultiva não é uma coisa simples, uma coisa que você pode largar as traças. Você tem que mexer nela com carinho, precisa de cuidado, tá? Porém você não pode demorar muito tempo em mexer com barba, porque aí você perde aquele tchan, aquela coisa do macho. Tem que ser devagar, porém rápido. Foi difícil isso, né? Mas você aprende. Muito carinho, muito cuidado com essa parte superior da barba, tá? E essa parte de baixo aqui, você pode deixar mais largadinha, tá? Igual bem? Pegou? Então solta que está doendo. Então a minha dica aqui para vocês é o seguinte, não tem esse papo de cara lisa. Cara lisa é para criança e para mulher. Homem que é homem, tem que ter barba na cara. Um abraço para vocês. Olá, você aí no conforto do seu lar. Você que está cansado de ser escrachado, de virar motivo de piada com seus amigos por causa daquela sua barriguinha de chope, finalmente a solução dos seus problemas está aqui. Bosta! Com vocês, o sensacional Cosmic Barrigator Plus Trash Ares. Pegue o seu Cosmic Plus Barrigator Trash Ares e posicione exatamente em cima do seu abdômen. Faça aquele já tradicional abdominal ao, ao, ao e concentre-se. Uma, duas, três, quatro, oitocentos e dezenove, oitocentos e vinte, oitocentos e vinte e uma, três mil setecentos e quatorze, três mil setecentos e quinze, cinquenta mil. Pronto! E agora você tem aquele abdômen sarado que todas as gatinhas e cadelas desejam. Vem cá, vem meu bem. Vem cá, vem. Macho, 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 man, yeah. I've got to be a macho. I've got to be a macho, macho, man, yeah. I've got to be a macho.